Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Stone Dragon 3. Eu tô dando uma leve risada aqui antes de começar, e esse grito do meu falar galera foi um pouco, muito alto, e estourou totalmente o meu microfone ali no programa de gravação, mas tamo lá então, vamos pra mais um vídeo aqui do nosso Stone Dragon 3. Upei o meu time, tá? Todo mundo nos 52, peguei o link cable que eu tinha pegado acho que no último vídeo ou no penúltimo vídeo, e evoluí o meu Graveller pra Golem, porque afinal de contas aqui é o ginásio da Eleza, então pode ser que ele ajude bastante, e trouxe a Gardervor também pro time, e assim como o Hypanodal também. Todos os nossos 52, menos o nosso inicial dessa line, dessa formação, que é o Wimboar, que foi o segundo Pokémon que a gente pegou, e se eu não me engano ele aprendeu o Sucker Punch de diferente, aqui são os golpes do Golem, que tem o Steam Roller de diferente, o Rock Slide e o Earthquake, de boa, tranquilo. Nosso Venossaur Mega, né, então vale lembrar que ele tem a nossa Pedra da Mega Evolução, o Conqueror que tá tankando bastante, né, ele tá sendo muito útil pra gente. Temos aqui a Gardervor, vocês estão ligados que eu não me preocupei muito com o Nature, essas coisas todas, pelo menos não nessa gameplay, né, mais pra frente a gente pode pensar, ela tá com o Psy, que tá com o Dazzle Gleam, o que é bem interessante, e aqui o Hypanodal que tá com o Earthquake, Crunchy e Curse, beleza? Antes de mais nada, garotinhos eu ia falar, rapaziadinha, galerinha do mal, ó, se você vir aqui na torre, tá, no clube de luta, e falar com quem tava na frente da porta, só voltar aqui, né, aqui a Iris já vazou, tá, essa moçola aqui, ela tava na frente da escada, né, na frente da porta, entre aspas. Depois que a gente derrota o principal, se você vir falar com ela, ela simplesmente te dar um item, tá, eu inclusive já peguei, tá, se não me engano são todos itens de evolução, ó, elas estão, começa com a Duskstone aqui por cima, de cima pra baixo, né, é, Shedstone, Elipstone, Waterstone, Thunderstone, e a Dragonscale, quem me entregou foi o nosso queridíssimo Ash, eu acabei falando com ele enquanto eu tava upando, e ele falou, né, da Dragonscale, e ele também fala da Elessa, Elessa é a líder do ginásio da cidade de Nimassa, ela é especialista no tipo elétrico, por isso que eu trouxe o Golem e o Raipondown de volta para a equipe, beleza? Então, vamos lá, antes, outra coisa, né, antes de mais nada, pra chegar no ginásio você precisa ter pelo menos 5 pokémons na sua party, tá, é obrigatório, é uma, é uma das regras, a regra principal aqui do ginásio da Elessa. Minha querida que pokémon ou batua, as fontes da minha energia são meus preciosos pokémon. Qual brilha com luz própria? Agora, saberemos. Qual equipe vai brilhar mais aqui no nosso, no nosso duelo contra a nossa queridíssima, duelo virou, nossa batalha contra a queridíssima Elessa, que começa com um Galventula, no nível 49, então, basicamente é por isso que eu tô no 53, pra tá um pouquinho acima do nível dela, vamos ver, então, a gente já começa com um dos nossos golpes, eu não tenho muito golpe de fogo que eu possa ajudar, ele vem de Thunder, achei que ele ia vir de Seekweb, algo do tipo, porém, ele veio de Thunder, o que pode prejudicar um pouco a gente, nem tanto, vamos de Flame Charge, vamos ver se nosso Flame Charge vai ser o suficiente pra conseguir derrotar aqui o Galventula, a meta delas, pra mim, já tá bom, mas esse hit kill, e o Flame Charge aumenta a nossa velocidade, o que é excelente também, diga-se de passagem, garotinho. Boa, 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 vamos lá, tem mais 5, começa agora, traz o Luxray com Intimidate pra abaixar o nosso ataque, ela foi esperta nessa daí, vamos de Flame Charge mesmo, já que já estamos com o ataque um pouco prejudicado, nada mais justo do que a gente aumentar a nossa velocidade, né. Ele vem de Thunder Fang, segura isso aqui em boa, se você segurar, tá de boa, segurou bem legal, segurou bem legal mesmo, trocou pro Electross, e Electross que é um Pokémon que não tem fraquezas, tá, afinal de contas ele é elétrico puro, e ele tem Levitate, a única fraqueza do nosso que ele diz, tipo elétrico, é golpes do tipo terra, e basicamente ele não toma, né, por conta da Levitate, a não ser que seja Mode Breaker, como você tá usando aí, entra em outros fatores, mas basicamente ele não tem, wow, crítico, nice, ele não tem fraquezas, excelente, ele vem de Liquidation, é um golpe de água, pra provavelmente conseguir derrotar aqui o Emboar, tá, contra o Electross, a gente pode trazer o Conkedar da vida, dá pra trazer o Venossar, eu vou tentar trazer o Conkedar, porque eu acho que o Electross não tem nada demais contra o nosso Conkedar, e eu acho que ele vai utilizar muito de cura, exatamente, usou uma Hyper Potion, o que é interessante, porque dá uma janela de oportunidade pra gente acabar utilizando um Book Up, que aumenta o nosso ataque físico, e a defesa, ou o ataque Special, não, aumenta o ataque físico e a defesa, ou seja, o Conkedar fica uma bala. Agora a gente vem de Drain Punch, o problema é que o Conkedar não vai ter defesa Special, desculpa, e não tem velocidade, apesar que a nossa Nature aumenta a velocidade. Thunder Punch, a gente tende a segurar legal, vamos novamente de Drain Punch, poderia ser uma outra janela de oportunidade pra ela acabar utilizando o item de cura, mas não, mas tá de boa, tá tranquilo, conseguimos derrotar aqui o E-Electross com o nosso Conkedar. Será que ela tem alguma coisa pra bater na gente? Ela tem um Ampharos, ela pode ter uma Emolga, né, uma Emolga também é interessante. Vamos de Drain Punch, é um Mega Ampharos, ainda bem que a gente trouxe o nosso, a nossa Gardevoir, que tem o seu Dazzle Gleam, que antes era nada mais, uh, Mood Breaker, que antes era nada mais, nada menos do que um Drain Kiss, aí eu preferi trocar pro Dazzle Gleam, que eu acho que é melhor. Drain Punch, meta delas pra mim já tá bom, nice, já recupera a nossa vida totalmente, e somos mais rápidos do que o Ampharos, que inclusive usa o Dazzle Gleam. Tá, tirou mais do que eu imaginei, eu ia falar que não ia tirar tanto, mas tirou bem, tirou legal, ela usa uma Hyper Potion, a gente vem novamente de Drain Punch, o bom é que ela usa uma Hyper Potion, e serve pra curar a gente, né, basicamente, a gente ganha uma, Potion, assim dizer, né, uma Super Potion, basicamente. Somos mais rápidos, vamos novamente daquele Drain Punch gostoso, daquele Drain Punch maroto, e conseguimos derrotar o Ampharos Mega da Elessa, então já tá liberado utilizar os Megas, a gente tem o nosso Mega Venossar aqui, guardadinho, pra caso seja necessário, mas o Conqueror vai se mostrando fantástico. Ela pode trazer o Luxray de novo, pra baixar o nosso ataque, porém, ela traz o Emolga, e contra o Emolga, a gente pode vender Rock Slide, interessante a estratégia, ela vem de Volt Switch, bem interessante, porém, nossa defesa tá legal, nossa defesa é bacana, contra o Luxray, agora sim, ela traz o Luxray, pra dar aquele Intimidate, a gente vem de Rock Slide, que não é um golpe que é super fantástico, contra o Luxray, ainda mais que não é Stab, beleza, vamos de Drain Punch, ela utiliza aquele itenzinho de cura, que vai servir pra curar a gente também, a parte boa aqui, o Luxray, se eu não me engano, ele é físico, e a gente tá com a, aumentada a nossa defesa física, graças ao nosso Book Up, então é interessante, a gente vem com outro Drain Punch, estamos mais rápidos, até que um Luxray, tá bom, nosso Conquedur tá bem rápido, diga-se de passagem, o que é surpresa pra mim, mas gostei, gostei, porque o nosso Conquedur é um excelente tanque, se eu não me engano, eu usei o que, dois Pokémon agora, o Conquedur e o Emboara, aparentemente, estamos de boa, por enquanto, vamos de Drain Punch, o problema é que o nosso Drain Punch, só tem 10 de PP, ele já está acabando, metade dela pra mim, tá bom, um pouquinho mais da metade, tá de boa, tá tranquilo, tá favorável, o Thunderbolt, pra quem me conhece há mais tempo, tá ligado, que eu sou um grande fã do Thunderbolt, que pra mim, é o melhor golpe elétrico que existe, vamos de Drain Punch novamente, e vamos ver se o Conquedur, agora, finaliza o Stunfisk, e não conseguiu recuperar, o seu HP totalmente, né, eu ia continuar pra ver se ela, tinha conseguido recuperar totalmente, o nosso HP, o Golem passando pro 53, o Venossar, também passando pro 53, quer prender o Sled Bomb, tá bacana, o Sled Bomb, pra mim, é melhor do que o Venosshock, deixa eu só confirmar em questão de Poderil, exatamente, agora a gente vai ter 2 golpes, com 90 de Power, e 100 de Accuracy, interessantíssimo, muito bom, Sled Bomb, contra aqui o, contra não, né, pro nosso Venossar, e o último, é o Emolga, que ele se sim, tem alguma coisa pra fazer contra a gente, Acrobatics, Flying Gen, tá, se a gente conseguir segurar isso aqui, é absurdo a defesa do Conqueder, segurou, mano, e segurou muito, muito, muito fácil, Rock Slide Conqueder, aniquilando, a nossa queridíssima Elisa, que isso, que Pokémon fantástico, e conseguimos a nossa, quarta insígnia, aqui no Strong Dragon 3, será possível? Até superado minhas expectativas, ainda mais fascinante do que pensava, quase me acabo, de tanta emoção, com esse estilo de luta, tão cativante, toma, pra você, ganhamos a Bold Bad, nossa quarta insígnia, aqui em Strong Dragon 3, e com isso, a gente consegue, treinar os Pokémons, acima do nível 50, e já estou no nível 53, além disso, te entrega o meu, movimento preferido, que é o, TM 92, Volt Switch, depois de atacar, com o Volt Switch, quem usa, muda rapidamente, seu posto, com um Pokémon, que não está batalhando, porém, quando não há mais Pokémon, você não poderá mudar, tranquilo, tranquilo, vamos fazer aquela estratégia, de sai do ginásio, e entra, para pegar aquele item, aqui atrás, vamos ver, que item que é, é um, TM, TM 25 Thunder, o Thunder é legal, porém, como vocês estão ligados, eu prefiro, o nosso queridíssimo, Thunder Bolt, vamos ver, se o Ash, dá alguma dica, do que a gente pode fazer, opa, ele tem um presentinho, para a gente, que é um Soft Bell, se eu não me engano, faz com que, aqui ó, é um item, é um sino, com um toque, reconfortante, que acalma o portador, e o torna amigável, basicamente, é isso, ele não fala muito, para onde a gente deveria ir, bom rapaziada, é isso tá, esse vídeo aqui, vai ficando um pouco, mais curto, porém, opa, mudou o dia, tá ligado, mudou a hora, tudo bem rapaziada, esse vídeo vai ficando, um pouco mais curto, porque é só o desafio, de ginásio mesmo, mas o próximo vídeo, a gente já continua, daqui da onde a gente parou, beleza, então é isso, muito obrigado, para você que assistiu esse vídeo, até agora, não esquece de deixar, aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder nada de nada, que eu posto aqui no canal, e é isso, muito obrigado, você até agora, valeu, falou, e tchau, obrigado, fui, e aí e aí e aí e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho